Esse é o novo swing do ironíssimo Seu requebrado é de amarrar Seu rebolado é de ironizar Ironizar, ironizar, ironizar Bate com a balança, bundinha, menina Ironizar, ironizar Bate com a balança, bundinha, menina Ironizar, balança o corpo morena Me faz delirar, viajar Cabra, cintura, moreninha Ironizar, ironizar, ironizar Bate com a balança, bundinha, menina Ironizar, ironizar, ironizar Bate com a balança, bundinha, menina, ironizar Balança o corpo morena Me faz delirar, viajar Cabra, cintura, moreninha Ironizar, ironizar, ironizar Bate com a balança, bundinha, menina Ironizar, ironizar Bate com a balança, bundinha, menina Ironizar, ironizar, ironizar Bate com a balança, bundinha, menina 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 Ironizar Esse é o balanço do novo milênio Vamos juntos no balanço do amor Vem no balanço do balanço do Brasil Vem no balanço desse balanço amor A nova onda já te conquistou Vem no balanço desse balanço amor A nova onda já te conquistou Esse balanço é feito pra você Joga as mãozinhas pra cima Rebola, rebola, rebola Balanço do amor Joga a mão pra cima, rebola, rebola Balanço do amor Joga a mão pra cima, rebola, rebola Balanço do amor Joga a mão pra cima, rebola, rebola Balanço do amor Eu tô ligado no balanço dela, no balanço dela, é no balanço dela Vem no balanço desse balanceio amor, a nova onda já te conquistou Vem no balanço desse balanceio amor, a nova onda já te conquistou Esse balanço é feito pra você, ioiô, joga as mãozinhas pra cima, rebola, 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 balanço do amor Balanço do amor, joga a mão pra cima, rebola, rebola, balanço do amor Joga a mão pra cima, rebola, rebola, balanço do amor Tô ligado no balanço dela, no balanço dela, é no balanço dela Tô ligado no balanço dela, é no balanço dela Sacode, sacode, balanço o corpo, menina, mexe a cadeira Mexe, remexe no barco solto, quero ver você quebrar Sacode, sacode, balanço o corpo, menina, mexe a cadeira Mexe, remexe no barco solto, quero ver você quebrar Esse é o jeitinho de samba Samba e samba Remexe nessa bundinha pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Esse é o jeitinho de samba Samba e samba Remexe nessa bundinha pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Na levada do tantã ela me deixa louco Na partida do pandeiro todo mundo doido Na virada do repique remexendo o corpo E na quebrada do tambor o galapaz Sacode, sacode, balanço o corpo, menina, mexe a cadeira Mexe, remexe no barco solto, quero ver você quebrar Sacode, sacode, balanço o corpo, menina, mexe a cadeira Mexe, remexe no barco solto, quero ver você quebrar Esse é o jeitinho de samba Samba e samba Remexe nessa bundinha pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Esse é o jeitinho de samba Samba e samba Remexe nessa bundinha pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Na levada do tantã ela me deixa louco Na partida do pandeiro todo mundo doido Na virada do repique remexendo o corpo E na quebrada do tambor o galapaz Isso é só um pouco da cultura pernambucana Mexendo sem parar Desce, 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 desce Desce, desce e vai Desce, 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 desce Arriba muchachos Arriba muchachos Arriba muchachos Arriba muchachos Madrugada 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 Acordada a te esperar Pé na estrada Louco a te procurar Vem pra mim Chega mais Dá um fim Não aguento mais Te amar Sem te ter aqui Eu sou vazio Sem você Fico louco Pra te ver Na madrugada Da paixão Só penso em você Mas Aqui estou Arrependido Sofrido Perdido O abrigo Dentro do seu coração Espero Espero Que me deram a chance Não nego Te amar Mais que antes Espero Ter Você Pra mim Você Pra mim Espero 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 Que me deram a chance Não nego Te amar Mais que antes Espero Ter Você Você Pra mim Sofrido 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 Vem pra mim Chega mais Dá um fim Não aguento mais Te amar Sem te ter aqui Eu sou vazio Sem você Fico louco Pra te ver Na madrugada Da paixão Só penso em você Mas Aqui estou Arrependido Sofrido Perdi Perdi No abrigo Dentro do seu coração Espero Que me deram a chance Não nego Te amar Mais que antes Espero Espero Ter Você Pra mim Você Pra mim Espero Que me deram a chance Não nego Te amar Mais que antes Espero Ter Você Pra mim Você Pra mim Espero Espero Que me deram a chance Espero Não nego Te amar Mais que antes Espero 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 É você Pra mim Oh 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 Essa é a mistura do samba com coco do ironia Vem na palminha Vem na palminha da mão Esse é o samba do quebra quebra no corpo que tá me deixando louco de tanto me balançar Balança 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 Palança Balança Qual Esse é o samba do quebra quebra no corpo que tá me deixando louco de tanto me balançar Balança Balança Menina quando quebra e enlouquece o rapaz Desse jeito tá demais Mexendo esse copinho pra frente e pra trás Vim, vim, vem mais Segura o seu pacote é assim que se faz Chega balançando bem gostoso, pai Vim, vim, vie mais Menina quando quebra e enlouquece o rapaz Desse jeito tá demais Mexendo esse copinho pra frente e pra trás Vim, vim, vem mais Segura o seu pacote é assim que se faz Balance o corpo pra dançar, balança, balance o corpo sem parar, balança, balança o corpo pra dançar, balança, balance o corpo sem parar. Vamos lá galera, da palminha da mão, é o novo meu filho, bora! Chega balançando bem gostoso, vai, vem, vem, vem mais, menina quando quer me enlouquece na paz, desse jeito tá demais, mexe nesse corpinho pra frente e pra trás, vem, vem, vem mais, segura o samba com que é assim que se faz. Balance o corpo pra dançar, balança, balance o corpo sem parar, balança, balance o corpo pra dançar, balança, balance o corpo sem parar, balança. É o seguinte, essa é a nova mistura do samba com coco, que vai contagiar essa galera sim meu filho, vamos nessa! Ai, ô, 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 gê, balança! Balance o corpo pra dançar, balança, balance o corpo sem parar, balança, balance o corpo pra dançar, balança. Balança o corpo sem parar Balança, balança o corpo pra dançar Balança, balança o corpo sem parar Balança, balança o corpo pra dançar Balança, balança o corpo pra dançar Essa é a nova surreira de ironia, meu filho Segura essa olhinha Agora quebra tudo, agora quebra swing Vai, vai, vai Vim nos aulas, vim nos praia transação Era uma rolinha agarrada com pavão E o engraçado era ver sua posição Tinha asas batendo com gojeiros de montão Vim nos aulas, vim nos praia transação Era uma rolinha agarrada com pavão E o engraçado era ver sua posição Tinha asas batendo com gojeiros de montão Mas que miudinha Mas o estranho era saber como aquilo aconteceu A danada da rolinha dando conta do pavão Tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinho-tinha-tinha-tinha-tinha Vindo os holócitos, dei atrasação Era uma rolinha agarrada com o papão E o engraçado era ver sua posição Tinha asas batendo com o gojeio de montão Vindo os holócitos, dei atrasação Era uma rolinha agarrada com o papão E o engraçado era ver sua posição Tinha asas batendo com o gojeio de montão Mas que miudinha Mas o estranho era saber como aquilo aconteceu Uma danada da rolinha dando conta do papão Mas o estranho era saber como aquilo aconteceu Agora cresce, vai Cresce, cresce, cresce Cresce minha rolinha, cresce minha rolinha Cresce que senão vou te trocar pelo leão Cresce minha rolinha, cresce minha rolinha Como já dizia o popô julgou do papão Cresce minha rolinha, cresce minha rolinha Cresce que se não vou te trocar pelo leão Cresce minha rolinha, cresce minha rolinha Como já dizia o popozudo do pavão Cresce minha rolinha, cresce minha rolinha Cresce que se não vou te trocar pelo leão Cresce minha rolinha, cresce minha rolinha Como já dizia o popozudo do pavão Cresce minha rolinha, cresce minha rolinha Cresce que se não vou te trocar pelo leão Cresce minha rolinha, cresce minha rolinha Menina sensual Para todas as gatinhas Sensuais Ela chegou, chegou pra samba E deixei a de amor do dia pra te dar Ela chegou, chegou pra samba E deixei a de amor do dia pra te dar Ela chegou, chegou pra samba E deixei a de amor do dia pra te dar Ela chegou, chegou pra samba E deixei a de amor do dia pra te dar Quando ela chega, agita legal Sorriso, gostoso, tudo escondural O samba ela mexe, ela sobra, ela desce Rebola a pontinha, a galera enlouquece Se você chama, ela vem de mansinho Se você pega, ela dá um beijinho Se tá carente, ela faz um carinho Se quiser mais, ela te dá tudo Ela chegou, chegou pra samba E deixei a de amor do dia pra te dar Ela chegou, chegou pra samba E deixei a de amor do dia pra te dar Ela chegou, chegou pra samba E deixei a de amor do dia pra te dar Ela chegou, chegou pra samba E deixei a de amor do dia pra te dar Mão na cabeça, sobe e desce Vai gatinha, vem e mexe Vai, vai, pra frente e pra trás Faz bem gostoso o que eu quero mais Oh, menina sensual Menina sensual Menina sensual Menina sensual Se você chama, ela vem de mansinho Se você chama, ela vem de mansinho Se você pega, ela dá um beijinho Se tá carente, ela faz um carinho Se quiser mais, ela te dá tudo Mão na cabeça, sobe e desce Vai gatinha, vira e mexe Vai, vai, pra frente e pra trás Faz bem gostoso o que eu quero mais Mão na cabeça, sobe e desce Vai gatinha, vira e mexe Vai, vai, pra frente e pra trás Faz bem gostoso o que eu quero mais Oh, menina sensual 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 Quero ver tua boca bonita Teu corpo gostoso no meio do salão Fico a imaginar Teu corpo e meu corpo Nós dois em um solo gostoso Vai e vem Vou te conquistar Teu corpo e meu corpo Nós dois em um solo gostoso Vai e vem Vou te conquistar Vem de ladinho Vai, gostosinho, vai Agachadinho Vai, gostosinho, vai Vem de bandinha Vai, gostosinho, vai Vem de ladinho Vai, gostosinho, vai Agachadinho Vai, gostosinho, vai Vem de bandinha Vai, gostosinho, vai Quero ver tua boca bonita Teu corpo gostoso no meio do salão Fico a imaginar Fico a imaginar Vai, gostosinho, vai Vem de bandinha Vai, gostosinho, vai Vem de ladinho, vai, gostosinho, vai Agachadinho, vai, gostosinho, vai Vem de bandinha, vai, gostosinho, vai Vem de ladinho, vai, gostosinho, vai Agachadinho, vai, gostosinho, vai Vem de bandinha, vai, gostosinho, vai Vai, 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 vai Vem de ladinho, vai, gostosinho, vai Agachadinho, vai, gostosinho, vai Vem de bandinha, vai gostosinho, vai Vem de ladinho, vai gostosinho, vai Agachadinho, vai gostosinho, vai Vem de bandinha, vai gostosinho, vai Se vai Vem de ladinho, vai gostosinho, vai Agachadinho, vai gostosinho, vai Vem de bandinha, vai gostosinho, vai Tudo fica triste sem você aqui Eu tento te esquecer mas não sou capaz Sinto muita falta desse seu calor E o coração partido não se satisfaz Mas sei que estou sofrendo com toda essa dor Que explode no meu peito e não dá pra parar Deixo aquela briga e o roco pra trás Não sei viver sem te amar Sempre o amanhã Fico a te esperar Você Você Aqui sempre o amanhã Sempre o amanhã Fico a te esperar Você Você Aqui A plenitude desse amor É estar contigo e nunca separar A plenitude desse amor É fazer amor e nunca mais parar A plenitude desse amor É fazer amor e nunca mais parar Tudo fica triste sem você aqui Eu tento te esquecer mas não sou capaz Sinto muita falta desse seu calor E o coração partido não se satisfaz Mas sei que estou sofrendo com toda essa dor Que explode no meu peito e não dá pra parar Deixo aquela briga e o rancor pra trás Não sei viver sem te amar Sempre o amanhã Sempre o amanhã Fico a te esperar Você Você Aqui Sempre o amanhã Sempre o amanhã Fico a te esperar Você 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 Aqui A plenitude desse amor É estar contigo e nunca separar A plenitude desse amor É fazer amor e nunca mais parar A plenitude desse amor É estar contigo e nunca separar A plenitude desse amor É fazer amor e nunca mais parar A plenitude desse amor É estar contigo e nunca separar A plenitude do amor Eu convido meu amigo Danilo Pra cantar esse partido gostoso Rico, é um enorme prazer Foi você que chegou e dominou meu coração Fazendo charminho, mostrando o biguinho Me mata benzinho, enlouquecendo vou te amar Fazendo charminho, mostrando o biguinho Me mata benzinho, enlouquecendo vou te amar Foi você que chegou e dominou meu coração Fazendo charminho, mostrando o biguinho Me mata benzinho, enlouquecendo vou te amar Laia, me amarrei no seu rebolar O seu jeitinho de samba Faz meu corpo delirar Me amarrei pra valer Tentação do meu viver Maravilha, me amar você Maravilha, amar você Ai, 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 ô, ô Te amo, meu amor, do jeito que for Doce paixão do meu coração Te amo, meu amor, do jeito que for Doce paixão do meu coração Foi você que chegou e dominou meu coração Fazendo charminho, mostrando o viguinho Me mata vizinho, enlouquecendo vou te amar Fazendo charminho, mostrando o viguinho Me mata vizinho, enlouquecendo vou te amar Eu, aia, me amarrei no seu rebolar O seu jeitinho de sambar Faz meu corpo delirar Me amarrei pra valer Tentação do meu viver Maravilha amar você Ai, 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 oi, oi, oi Te amo, meu amor Ai, 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 oi, oi, oi Do jeito que for Ai, 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 oi, oi, oi Doce paixão Ai, 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 oi, oi, oi Do meu coração Ai, 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 oi, 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 oi Ai, 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 oi, 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 oi Do jeito que for Ai, 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 oi, oi, oi Doce paixão Ai, 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 oi, 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 oi Do meu coração Se amo, meu amor Ai, 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 oi, 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 oi Do jeito que for Ai, 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 oi, 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 oi Doce paixão Ai, 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 ô, ô Do meu coração Ai, 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 ô, ô Te amo meu amor Ai, 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 ô, ô Do jeito que for Ai, 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 ô, ô Doce paixão Ai, 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 ô, ô Do meu coração Ai, 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 ô, ô É, e aí Danilo? Foi legal demais esse barrilhão? Não foi! Fica aí! Foi demais de Ricardinho! Vai, vai, vamos realizar! Vem sambar, requebra, requebra, bonitinho Vem pra cá Morena, remexe as cadeiras E assim vou delirar Requebra, morena, me deixa doidão Abalou meu coração Morena, remexe as cadeiras E assim vou delirar Requebra, morena, me deixa doidão Abalou meu coração Pede uma cerveja com um vasquinho Pra tirar gosto tem jabá E no embalo desse samba eu vou até o sol raiar Pede uma cerveja com um vasquinho Pra tirar gosto tem jabá E no embalo desse samba eu vou até o sol raiar Vem, vem, vem devagar Chega pra cá Vem de ladinho, venha dançar Com a galera remexendo gostosinho Vem, vem, vem devagar Chega pra cá Vem de ladinho, venha dançar Com a galera remexendo gostosinho Tá de lá, tá de ladinho Vem samba Requebra, requebra Requebra, bonitinho Vem pra cá Vem pra cá Tá de lá, tá de ladinho Vem sambar Requebra, requebra Bonitinho Vem pra cá Morena, remexe as cadeiras Que assim vou delirar Requebra, morena, me deixa doidão Abalou meu coração Morena, remexe as cadeiras Que assim vou delirar Requebra, morena, me deixa doidão Abalou meu coração Pede uma cerveja com o vasinho Pra tirar gosto de enxabar E no embalo desse samba Eu vou até o sol raiar Pede uma cerveja com o vasinho Pra tirar gosto de enxabar E no embalo desse samba Eu vou até o sol raiar Vem, vem, vem devagar Chega pra cá Vem de ladinho Venha dançar Com a galera remexendo gostosinho Vem, vem, vem devagar Chega pra cá Vem de ladinho Venha dançar Com a galera remexendo gostosinho Música Vem, 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 vem Vamos lá Tchau Vem, vem God P Сombré Vem, vem Vem, vem Vem